ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Acidente, pelo menos 5 pessoas ficam feridas em batida de carros na faixa azul da Constantino Nery. Neste trecho ele teria perdido o controle, atingindo um primeiro veículo e em seguida outros dois carros. Mais um aumento, o pão francês fica mais caro e reajuste pode chegar até 10%. Suspeitos da morte de policial militar em Maué e são presos aqui na capital. E o dilema da rodoviária, jogos das Olimpíadas em Manaus reaquecem debates sobre melhorias no terminal. Na liderança nacional vence o Manaus e volta ao primeiro lugar da tabela no campeonato amazonense de futebol. Desconectados, clientes reclamam dos serviços de internet móvel e procomo aviação coletiva contra operadoras. O Jornal em Tempo também mostra os benefícios do ioga durante a gravidez. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O preço do pãozinho vai subir e esse reajuste pode chegar a 10%. A alta vai encarecer também o café da manhã. É mais uma consequência da valorização do dólar e da inflação. Ninguém resiste a um pãozinho quente, seja no café da manhã ou não. Mas o pão nosso de cada dia tem ficado mais caro. Dessa vez a culpa está na alta do dólar. Farinha de trigo, que é a matéria-prima principal para o fabrico do pão, ela tem um fator principal que é o que regula o dólar. Com essa variação do cambial, do dólar, que vem acontecendo sempre em alta, isso vem repercutindo e forçando os moinhos brasileiros a reajustarem seus preços. Nesta padaria a produção não para. Trigo, fermento, manteiga, tudo se transforma em massas. E foram esses os itens que subiram de preço com a valorização da moeda americana. Atualmente, o quilo do tradicional pão francês custa em média R$ 8,80 nas panificadoras aqui da capital. Mas com os aumentos das matérias-primas, o consumidor deve pagar um reajuste de até 10%. Tudo está subindo, pão, gás, gasolina, preço das mercadorias, como um todo. Como é que fica para o brasileiro isso? Difícil. Aqui o valor ainda não aumentou, mas até o final desse mês o reajuste será inevitável. A Luciane, que vende café da manhã, já sentiu o aumento. Em três pacotes de pão que vinha com 20 eu pagava R$ 15,00. Agora eu estou pagando R$ 18,00. A partir de ontem começou. Apesar disso, por enquanto, os clientes dela serão poupados de pagar mais caro. Eu vou segurar porque o movimento já está devagar. Se a gente aumentar, aí tende a cair mais. 10% de aumento pode até parecer pouco, mas influencia aí muito nas contas do fim do mês. Uma família de quatro pessoas, por exemplo, que gasta hoje R$ 105,00 por mês com pão, vai pagar R$ 10,00 a mais com o reajuste. É o que diz este economista. Nas famílias que ganham acima de R$ 15,00 a R$ 20,00 o salário mínimo, é claro que esse impacto é muito menor, porque ela tem a mobilidade de mudar os bens. Mas na família de baixa renda, que o pão é um alimento precioso, importante na sua alimentação, claro que o aumento tem um impacto se infectando no orçamento das famílias. Então é o seguinte, ela não vai deixar de comer pão, ela vai fazer uma realocação entre outros bens. Mas o pão tem que manter, que é fundamental. Para ele, as chances do preço subir de novo são mínimas, mesmo com a oscilação do dólar. Notícia boa para quem ainda tenta se acostumar com o recente reajuste. Sempre dá um jeitinho para comprar o pão de cada dia, porque a gente sem o pão de cada dia, a gente não come, não se alimenta. A polícia prendeu um casal suspeito de participar do assassinato de um policial militar em Maués, no interior do Amazonas. O crime foi no mês passado. Elzo Lacerda de Souza, de 29 anos, foi preso em Itacoatiara. Ele e a esposa são suspeitos de matar o policial militar Ronaldo Costa, de 31 anos, em Maués, no início de fevereiro. Segundo a polícia, Elzo contou como aconteceu o crime, mas disse que não foi o único envolvido. A companheira de Elzo, Lorraine da Cruz Fernandes, foi presa porque estava no local do crime e tentava fugir pelo aeroporto de Itacoatiara. Na delegacia, ela foi ouvida e depois liberada, porque não foram encontradas provas suficientes da participação dela no crime. Segundo ele, por volta de uma hora da madrugada, o PM chegou na casa da Lorraine, que é que ele tinha mantido um relacionamento com ela, atirando, deu alguns tiros. Ele, alegando legítima defesa, já tinha uma arma em casa, o que causa estranheza, na medida que ele não tem porte, tinha uma arma em casa. E ele revidou a agressão, efetuando dois tiros no policial, tá certo? Até então, sem saber que era policial nem nada. E, por conta disso, o policial foi a óbito no local e ele, juntamente com a Lorraine, evadiram rapidamente para a comunidade ficar embrenhados na mata cerca de um mês, até quando, como eu falei, a secretaria providenciou os procedimentos relativos à entrega deles. Outros dois homens não identificados também são investigados. Elzo vai responder por homicídio qualificado. Vamos falar de futebol. Na noite dessa segunda, o Nacional venceu o Manaus Futebol Clube por 2x1 lá na colina e retomou a liderança do campeonato amazonense. O primeiro gol do Leão da Vila saiu aos 10 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Vanderlei aproveitou a bola lançada na grande área e abriu o placar de cabeça. E o Nacional não deu trégua, continuou pressionando o adversário e teve a chance de ampliar o placar com esse chute cruzado. O Manaus Futebol Clube só precisou de uma falta na entrada da grande área para deixar tudo igual. O Leão da Vila não descansou até fazer o segundo gol da partida. Lídio, camisa 10 do Nassa, desviou a bola de cabeça e não deu chances para o goleiro. Já no segundo tempo, o Gavião do Norte voltou mais desorientado. Mesmo tentando empatar o jogo, perdeu duas grandes chances. Uma bola parada na entrada da grande área e esse lance na cara do gol que Alex deixou passar. Sem gols, o segundo tempo ficou marcado pelas paralisações para atendimento médico aos jogadores que sofreram com muitas câimbras. Nós estamos tendo problemas seríssimos. Tivemos problemas de câimbra com o Lídio, algum fininho caiu. Alguns jogadores estão precisando de um trabalho de maior resistência e nós não estamos tendo tempo. Autor do primeiro gol do Nassa, Vanderlei ficou satisfeito com o resultado do jogo. A gente precisa estar vencendo, dependendo de quem seja o gol. Mas quando se vem acoplado de gol, é gostoso, legal, né? Mas tá de parabéns a todo o grupo pela vitória. Eu acho que o mais importante é a vitória. Veja instantes, condições precárias da rodoviária de Manaus são discutidas na Assembleia Legislativa do Amazonas. E ainda pelo menos cinco pessoas ficam feridas em acidente na faixa azul da Constantino Nery. E aí E aí E aí Obrigado.